E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com outro Metroidvania chamado Feudal Alloy, foi lançado nesse mês de janeiro sensacional, foi finalista de muitas premiações nós chegamos a prometer aí nos nossos comentários da nossa comunidade que eu estarei fazendo alguns Metroidvanias futuramente, enquanto eles não são lançados vamos tentar este aqui, parece interessante robôs no mundo feudal, controlados por por peixes, bem criativo eu cheguei a dar uma jogadinha pra ver como é que era, pra não ficar muito perdido o momento de mostrar pra vocês se eu dar um novo jogo um negócio interessante é que em português só que não tá parcialmente em português bom, vamos ver a historinha aqui, mas a gente vai pular, depois eu vou comentar por cima a historinha muito bem a gente caiu aqui, desceu nesta área a historinha é simples, o seu robozinho trabalhava no plantio e cuidava dos idosos plantio de girassóis, fazia óleo de girassol pelo que entendi, fazia óleo de girassol pra dar manutenção nos robozinhos mais velhos mas ele cuidava dos robozinhos mais velhos e a vila foi saqueada muito bem ele pula e dá espadada você coleta peças também você consegue golpear pra baixo, pra cima e pros lados o esco ele dá aí os comandos tem muitos comandos trocar óleo, trocar bombas por lá atacar, bloquear, impulso já não tem impulso por isso que está meio apagado inventário olha que legal tem muitas opções aí, olha só tem potencial esse joguinho, tem potencial vamos lá a música é agradável o cenário lembra um pouco não sei, a arte lembra um pouco a hora de aventura será que está certo? você encontrou óleo ele é muito importante sua fonte de vida você pode bebê-lo ao pressionar o botão D muito bom hein o que é isso aqui? ok a gente tomou dano uma vez se foi lá pra trás depois tomou dano de novo o que está quebrado vamos ver se se ele desce pulando desce tem um negócio ali de pressão que está explodindo e a gente não consegue fazer nada por causa da pressão, é isso? aqui caiu esse negócio então bloqueou a nossa entrada tudo bem vamos pra lá ele não pode fazer nada vamos só seguindo vamos seguindo isso o que é isso aqui? uns gelinhos? você encontrou o líquido de resfriamento ele diminui a temperatura do seu corpo deixa eu ver se aqui embaixo tem algo quebrável não tiramos aí da tela vamos tomar o will putz que legal caiu uma moeda lá embaixo vamos quebrar aqui e vamos vamos indo a pressão está subindo novamente é bem curto o espaço de tempo aqui do outro lado a gente estava ali do outro lado beleza vamos indo aí pelo caminho afora então a arte lembra alguma um pouco a hora de aventura e também tem aquele desenho dos dois irmãos eu não lembro o nome em português over the garden o cenário da caverna está ó uma escuridão lá no fundo ah bem melhor aqui bem bonito é bem bonitinho ó dá pra descer nossa inimigos? os inimigos também são controlados por peixinhos dona tem uma latinha uma vez que a gente golpeia a pressão sobe então a gente também tem um limite aí de golpes muito bem esses bichos fazem um barulho danado barulho esquisito as moedinhas saem rolando como é que eu vou pegar? muito bem, tranquilo a música medieval é bem legal já devo ter comentado né eu sou repetitivo terakira menininho peixinho ele não toma dano de queda o que é bom quer dizer a gente caiu de uma altura razoável né tem mais outro bicho aqui vamos indo vamos indo vou jogar aí um pouquinho né vamos pular as partes não tem nada tá ali ó parece a saída já vamos descer tem baús pegamos um item que eu não sei o que é já a gente vai ver olha quanta moeda que bom aqui tem uma passagem secreta legal eu gosto muito disso nos jogos passagens secretas acho importante ter explorar mais já tem uns inimigos mais mais avançados legal efeito quando toma dano fica a tela toda trincada por enquanto por enquanto está muito agradável este jogo está surpreendendo por enquanto nossa quantas moedas eu não vi mais nenhuma nenhuma parte de madeira então vamos voltar o barulho de subir na escada também é legal metal com metal batendo os inimigos eles voltam nas áreas que você já passou muito bem ah salvamos o jogo bom hein tem uma tenda mas antes vou descer aqui isso aqui não está com uma cara boa mas aparentemente não abre vamos entrar nessa tenda passando em morto as linguiças olha esse não é controlado por um peixe é um hamster meio irritado o comerciante lata de óleo pequeno petardo de gelo minúsculo pernas rústicas de ferro quanto que a gente tem? 770 não dá para comprar nada é uma amassada nossa é tudo tão caro é tudo tão caro a gente atravessa uma área mínima né parece que volta a gente volta outro dia vamos aproveitar e dar uma olhada aqui no nosso inventário que a gente tem luvas rústicas de ferro oh dá para trocar vamos avançar mais um pouquinho vai aqui deve ser para testar suas armas né tudo bem aqui tem por cima e por baixo outro daquele negócio que a gente não tem para abrir a porta eu não sei se a música muda de ambiente não, não mudou a moeda e descendo mais aqueles robôzinhos com nossa vamos chamar de estamina isso aqui essa atual estamina dá para quebrar todos esses robôs uma boa vamos lá uop op ele já tem uns bichos diferentes não funcionou vamos para cá Ali tinha um baú, mas tudo bem, vamos pegar depois, na volta a gente pega, aqui também tem uma parte escondida, bem legal, é metroidvania, tem que explorar mesmo, não tem segredo A movimentação dele é boa, opa, estou super carregado, tenho que esperar, pegamos umas coisinhas para esfriar, então a movimentação dele é muito precisa, olha só, achamos um capacete, vamos trocar, será que tem níveis, eu ainda não vi nenhuma barra, talvez aquilo ali, vamos usar e trocar o capacete, porque o nosso capacete estava trincado, não sei se ele sempre foi trincado, mas somente agora ficou assim morre se descendo com cuidado, opa, tem um bicho aqui diferente, nossa, calma Eu poderia ter desviado, mas infelizmente, às vezes eu não dou conta Nosso HP não está a grandes coisas, para pular é tranquilo, achamos um pergaminho, aperte Vamos usar o pergaminho, agora a gente tem um mapa, olha que legal, meio, mais ou menos mapa, né, meio difícil de visualizar Vamos lá, pelo menos a gente sabe que está ali, aqui eu não sei o que faz, vamos brincar mais um pouco, ainda é muito cedo Esse negócio de super aquecer é interessante Esse bicho é muito inútil, vamos lá Cortinha de madeira, o que é isso aqui? Cortinha de madeira, olha a música Fantástico, você encontrou o seu primeiro medalhão roubado, seu dono ficará velhice Onde eu vi? Ah, ali o medalhão, um dos medalhões roubados Oh, 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 min�, nossa, nossa Será que aquele bicho ainda está atrás de mim? Não pode deixar sobrecarregar Tem que ter cautela Acertamos a plataforma Eu gostei dele não ir para trás quando eu golpeia Acho isso mais fácil de... Ah, nós caímos Quanto bicho Poxa, a gente quebrou Nossa, o save aí? Tem que fazer tudo de novo, será? Vou aproveitar e dar uma olhada no capacete Não, não A gente manteve os itens Manteve mais latas Eu acho que essa lata é o quê? Usar óleo Vamos experimentar Ele ensinou lá no começo e a gente já esqueceu como funciona É a minha cara Os inimigos possuem uma certa limitação Eles não sobem nem descem As plataformas As plataformas É mais fácil a vida assim, né? Talvez eles melhorem mais pra frente Nós salvamos Olha que estava tão perto do save Hum... Essa cara de chefe Exatamente Muito rápido Nossa, tem mais! Nossa, tem mais! Nossa, tem mais! Nossa, tem mais! A dificuldade está... Bruta! Eu estou tomando um negócio errado Mas ao mesmo tempo não é Tenso Tenso mesmo Na hora da... Na hora do aperto a gente acabou apertando todos os botões de forma errada Um save aqui E... Um balzão Uh, ganhamos um chip, vamos dar uma olhada Onde ele aparece Onde ele aparece Não G Ativa o módulo O que? Ativo... A habilidade de lançar diferentes tipos de bomba Uhum, uhum, uhum Eu não estou sabendo, viu? Não estou sabendo fazer Talvez a gente Talvez a gente precise das bombas antes, né? Que é exatamente o que temos aqui Quantas bombas Quantas bombas Agora a vida vai ficar mais fácil Eu acho Bom, tem uma porta aqui Então vamos jogar uma bomba nela Nossa, errei A bomba não vai muito longe não Tem que apertar a gente de novo para ele explodir? Tem Aeee Quebra porta Que bom Esse aqui não tinha lá, né? Na sala de chefe Ok Meio esquisito o jeito de jogar bomba Confesso que não gostei muito Mas não tem problema Eu estou com a ideia de voltar naquela área Que a gente fez agora a pouco Mais bombas Muito bom Tem algumas estruturas que precisam de mais de uma bomba Tem que quebrar Estou completamente perdido Ahhhh Que legal Mais um baú Uma espada nova Tomara que seja uma espada melhor Protetor de aço Não parece muito diferente do que a gente tinha, viu? Ahhhh Ahhhh É melhor Cortador de grama de grama Com certeza o protetor de aço dá mais dano Não muito Não muito Vamos subir E acabou as bombas Não Ahhhh Ah Gostei É bom Algo Algo que eu não levei em conta É É se a espada de aço Ela Ela exige mais Ela exige mais Do nosso Do nosso corpinho né Que beleza Acho que não Acho que não Acho que é a mesma coisa Deixamos mais um chip Para que serve esse chip Enorme área O que é isso aqui? Cartucho de dardos Parece ser algum tipo de cartucho de dardos Com um simples estranho Ah Isso aqui é a chave O que eu falei? Cartucho de dados Não de dardos Eu to louco Será que a gente pode cair aqui? Sem problemas Que legal Ele quica? Hum Eu conheço muito bem essa área Eu conheço muito bem essa área Será que dá para ficar pulando na cabeça do bicho? Ah Né que dá Misas de prática no Hollow Knight Para que a gente arrebente neste jogo A gente apareceu lá em cima né? Vamos Era essa a área que eu queria voltar a explorar Nossa Nossa A gente tá Quase, quase, quase morrendo Tomaram um óleo Olhinho Olhinho de girassol Ok Ok Aqui tem mais uma passagem secreta Muitas passagens secretas Foi na hora Foi na hora em Eu ainda não sei para que que serve Todos esses Uh Ok Voltamos aqui para essa parte Que estava dando um trabalho danado Mas a gente conseguiu passar agora Mas a gente conseguiu passar agora A gente está sem óleo A moedinha não falta A moedinha não falta O nosso personagem ele não recupera quando bate Em compensação Os inimigos Continuam avançando Eles não recuam também Aqui finalmente umas latas de óleo Nosso óleo não está muito crítico Vamos tentar subir aqui A coisa vai bem O que que temos aqui? Podia ser um save né? Não tem bomba para Vou abrir um atalho Pode ver aqui no mapa Está vendo? É um atalho Muitas moedas Muitas moedas Muitas moedas Na espadada Acredito eu que a gente fez essa área Em toda Toda plenitude Vamos dizer assim Está trancada Está trancada Esse robô Esse robô dá muito dano Nossa Nossa Naurinha Foi um leve desacerto O que a gente não tinha feito? A gente ficou clicando aqui né? Não precisa Não precisa Só clicar no elevador Mais uma espada? Tempestade de bronze Vamos ir Estamos evoluindo rapidamente O resultado de bronze Não se mostrou muito sensacional não Pula 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 Isso aqui não é a save É o botão de chamar elevador Tem vezes que eu simplesmente não consigo compreender Tem um save aqui em algum lugar Uh, salvo Fizemos a área toda Eu acho Na verdade ficou um pedaço aí Por fazer Conforme a gente vai explorando Vai se desenhando aí o mapa Vamos comparar aqui com o símbolo daqui de cima Ah, bem mais parecido Que legal Bom, acho que é isso pessoal A gente vai encerrar Senão vai ficar enorme A gente fez uma área completa desse jogo Sofreu um pouco Porque é bastante difícil Não tem muitos saves Mas tem muitos itens Bem rico assim A música É muito boa Mas Não sei se a gente está na mesma área o tempo todo Eu torço para que nas próximas áreas seja outra música É A gente tem um vídeo O tempo para que nas próximas áreas seja uma área que está naquela área E um tipo de jogo Deixa seu comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim Até o próximo vídeo, olha Viva Amizade